Eu sei que você tá aí, né? Procurando um celular que rode bons jogos num preço que caiba no bolso. Tá difícil de achar, né? Eu sei que você deve estar até olhando o Galaxy A31, tá em dúvida se ele vale ou não a pena pra rodar bons jogos. Então, se você tá nessa dúvida, esse vídeo foi feito exatamente pra você. Neste vídeo eu quero trazer alguns testes de jogos no Galaxy A31 e assim você tirar suas conclusões, se ele realmente vale a pena ou não para jogos. Então, bora lá! Então, vamos começar aqui o teste e o primeiro jogo para analisarmos vai ser o jogo Free Fire. Vamos então aqui nas configurações do jogo e ver como está a qualidade dele. Olha só, a qualidade gráfica está no Ultra, o brilho não está, vou tentar colocar o máximo que eu posso para a gente ver como sai o desempenho realmente do Galaxy A31 neste jogo. É ok, já deixei tudo no máximo que dá para deixar, então vamos jogar. Eu irei esperar aqui carregar, quando carregar eu volto com vocês. O jogo carregado está aqui rodando. Aparentemente neste momento tem uma boa fluidez, porque não estamos ainda no jogo em si, a fluidez corre bem. Eu deixei aqui um pouco de som para você também ter uma noção. É claro que às vezes ele vai acabar sendo abafado, conforme o meu dedo acaba abafando a caixa de som que fica debaixo do celular. Então, acaba abafando o som quando você acaba encostando nele. Mas o jogo agora realmente irá começar. Eu irei esperar carregar e volto com vocês. Jogo carregado, então vamos aqui ver como o Free Fire se sai, como vai reagir o Galaxy A31 neste jogo. Eu espero que se saia bem, principalmente a você que está interessado ao comprar o Galaxy A31. E um dos motivos do interesse é para os jogos. Vamos ver como é que ele se sai. Deixei tudo o que podia no Ultra e vamos ver se ele vai rodar bem, né? Porque não é um jogo tão pesado, mas também é um jogo tão leve, né? Mas vamos ver como vai se sair a fluidez dele, como é que vai sair a renderização aqui do jogo. Vamos então aqui dar uma olhadinha, vamos dar uma vasculada no campo e ver se ele roda bem. Aparentemente aqui para mim está tudo ok. Eu sinto sim um pouco, mas bem pouco mesmo. De um certo, não um travamento em si, mas um tempo de resposta um pouquinho inferior ao que eu cheguei a ver no Galaxy A71, mas é pouca coisa, muito pouco notável. O jogo, ele está fluindo bem. Eu estou achando que o jogo está fluindo bem legal, bem legal mesmo. Olha só, você vai vendo aí, eu estou caminhando, o jogo está fluindo bem. Eu acho que já dá para ter uma noção aqui como fica o Free Fire aqui no Galaxy A31. Então vou lhe mostrar o próximo jogo aqui da lista. O próximo jogo que a gente agora vai testar vai ser o jogo PUBG. E vamos ver como ele irá se sair aqui no Galaxy A31. E para começar então, vamos ver aqui os gráficos dele, como está. Está no momento em HD, vou tentar colocar em HDR. Está dizendo que no momento não está disponível para este dispositivo estas qualidades. Então vou ter que deixar realmente aqui no HD e o restante no alto, no melhor, que é possível deixar para sabermos como irá sair o PUBG. E vamos iniciar o jogo. O jogo iniciando, eu volto com vocês. Mas até antes de voltar, eu quero aqui dar uma informação. Antes de eu conseguir entrar nessa home do jogo para iniciá-lo, ele demorou dois minutos de carregamento. Então é um carregamento bem demorado para chegar nesta parte do jogo. Mas vamos ver como ele realmente vai se sair quando estivermos operando aqui realmente dentro dele, tá pessoal? Então vamos ver como irá se sair o PUBG. Passando o tempo, eu volto com vocês. Então vamos aqui ver como o PUBG vai se sair. Vamos ver aqui agora. Estou ansioso para ver, hein? Como vai ser o resultado dele aqui no Galaxy A31, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. E se estiver gostando, peço para deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os novos conteúdos que aqui saem. Eu sempre trago opções de compras interessantes para vocês. E hoje estou trazendo aqui o Galaxy A31 com os testes de jogos, para que se você quiser comprá-lo, você já tenha uma noção como ele se sai em PUBG, em Free Fire e mais jogos que eu irei mostrar aqui hoje para vocês. Então vamos lá. Vamos ver como o PUBG vai se sair. Estou quase chegando aqui no chão. E vamos dar uma olhada no ambiente, né? Vamos ver como está a qualidade gráfica, como está o desempenho do jogo neste processador, que é o P70 da MediaTek. Aparentemente, é ok. Você vai aqui sim conseguir jogar de forma tranquila o jogo, mas a qualidade gráfica eu não estou achando tão legal assim. Ainda que esteja mostrando a mesma que estava no Galaxy A71, eu sinto um pouco, bem pouco, como informei no Free Fire também, de uma resposta um pouco mais demorada aqui no jogo. Eu estou sentindo isso, mas você consegue jogá-lo tranquilamente aqui no jogo. É claro que não é o melhor processador para isso, mas vem a calhar para caso você também queira jogar. Não é um celular realmente para jogos, mas é um celular que vem a calhar no modo geral pelo preço, então você ainda consegue ter um pouquinho de jogatina com ele, tá bem? Então aqui já deu para ter uma noção como se sai com o Free Fire e vamos para o próximo jogo de hoje da lista. Estamos agora aqui para ver o teste no jogo Asphalt 9. Já sem enrolação, vamos ver as suas configurações e ver como está a qualidade do jogo e ver o que a gente ainda consegue melhorar. Olha só, vou deixar o jogo agora em alta qualidade. Vou então agora começar ele e vamos ver como irá sair a qualidade no Asphalt 9. O jogo aqui vai reiniciar novamente, então vou esperar o jogo aqui reiniciar na nova qualidade e vamos testar ele. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que se sai Asphalt 9 no Galaxy A31. E o jogo já vai começar para a gente tirar agora realmente a conclusão de como é o Asphalt 9 no Galaxy A31. O jogo carregando, tá dando umas travadinhas, né? Mas entrou, até que não demorou tanto. Foi uma resposta ok de tempo, de demora para iniciar o jogo e vamos agora aqui ver como ele irá se sair no Galaxy A31. Olha só, eu já dei uma olhadinha antes, teve um momento que deu uma leve travada, não sei se o motivo por si só, se vai ser uma coisa que vai ficar sempre acontecendo, mas aconteceu, mas vamos ver agora, né? Se isso vai continuar repercutindo no momento. Até o momento o jogo está ok, não está a maior fluidez do mundo, mas o jogo roda bem. O jogo está rodando bem, não está travando, por si só não está travando. Eu achava até que iria travar um pouco, mas já senti um pouquinho, um pouquinho de gargalo, só um pouquinho, quase nada, mas eu vi um pouquinho sim, não vou mentir, mas estamos jogando na qualidade máxima. Estamos realmente forçando o seu processador. Temos aqui uma memória de 4 GB, então também a gente tem alguns motivos para o jogo ser assim, mas no geral o jogo rodou bem, rodou com fluidez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa aí seu like, pedindo novamente e se inscreve no canal para novos testes, novas análises, novas opiniões de produtos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!